Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Segundo vídeo da série, 3 não, segundo E segundo e creio que é o último pessoal Mas Rodrigo, tu falou que era o quarto, o sexto e tal Mas pessoal, tem o seguinte Eu me equivoquei num detalhe, num pequeno detalhe Utilizando um indutor pra ver a construção da fonte de alimentação Como assim Rodrigo, um indutor? Tá aqui ó, um indutor A diretora deve pegar daí Nós temos aqui um indutor Com núcleo de ferrite e tudo mais, ok? Um indutor Bom, o indutor Ele só varia Só vai mostrar uma variação na tensão de saída No multímetro do celoscópio Quando houver uma variação de corrente Eu não tenho aqui uma carga Que varia a necessidade de corrente Aleatoriamente ao longo do tempo Eu não tenho aqui no laboratório Que vocês estão vendo Então eu não vou conseguir mostrar Como o indutor se comporta Ao construirmos uma fonte de alimentação Talvez por essa razão Muitas fontes de alimentação Ou talvez a grande maioria Não utilizem um indutor aí A carga Automaticamente varia a corrente Necessária da fonte Para fazer aqueles componentes Eletrões trabalharem Mas eu não tenho pessoal Então Me perdoem mais a isso Rodrigo, então eu perdi muito conteúdo Eu fiquei muito para trás Não, não, não De jeito algum Esse barulho é a máquina Que acabou aqui de imprimir Não perdeu não pessoal O lance é O eletrolítico Vai fazer aquela tensão pulsante Quem não está acompanhando Vê o último vídeo aí A tensão pulsante Fica Menos Pulsante Ok Ela vai ter um limiar E com o indutor Ela ficaria Menos limiar Rodrigo? Não Só quando Puxasse mais corrente Necessidade de mais corrente elétrica É isso Basicamente isso Ok Então vamos para o segundo vídeo E talvez o último Porque isso depende também Do valor do capacito eletrolítico Que vocês vão utilizar Mas O conceito básico Vai estar mostrado aqui Vou mostrar na bancada Vou mostrar o circuito desenhado E vou mostrar no celoscópio Bora? Então vamos lá Bom pessoal Estão aqui Já no papel Como já conhecem Vamos desenhar a teoria Formas de ondas Aqui ó Encontradas No desenvolvimento De uma fonte DC Estão vendo Ok E o circuito básico Vai ser basicamente Igual o outro Vamos ter aqui uma fonte Mais I menos AC Que vai ser de 127 VAC 60 hertz Ok E que vai vir Para Um transformador Ok Não significa que esse desenho aqui é correto Ok Mas a base do desenho sim é Tensão AC Aqui já vira Uma tensão Continua AC E já já vira DC Como? Vamos mais uma vez desenhar Tipo a bandeira do Brasil Bom Tá aí Quatro diodos Beleza? Ok Onde? Esse fio aqui Vem aqui E esse fio aqui Vem aqui Legal Segunda caneta São todos os diodos De um N 4.000 E 4 Até Um N 4.000 E 7 Diodo retificador Beleza Depois disso Um fio Puxa Para cá Enquanto Outro fio Puxa Para cá Entende Pessoal? Tá claro isso? Esse aqui é o positivo Esse aqui é o negativo Porque uma vez Retificado Já temos O positivo e O positivo e Ligativo Vocês já sabem Pela tensão Pulsada Né? E Vamos utilizar O que agora? Vamos utilizar Aqui O que é isso? O que é isso aí Rodrigo? O que é isso Cara? Não estou entendendo Vai ser O nosso C1 Que vai ser O nosso capacitor Capacitor eletrolítico De quanto Pessoal? Não sei se a diretor Consegue pegar De 100 microfarads 100 microfarads Por 100 volts Precisa ser 100 volts? Não Mas não tem problema 100 microfarads Ou seja O nosso vai ser de 100 não Perdão 1000 Olha mais uma vez 1000 Não é isso aí Diretora? 1000 Microfarads Por 100 Volts Beleza pessoal? E a nossa carga Que vai estar aqui Que é o que? A nossa lâmpada Lâmpada 12 volts Ok? Está aí Bom Antes nós encontramos Uma forma de onda Vamos botar aqui Antes Encontramos uma forma de onda Mais ou menos O que? X Y Som Né Assim Com Uma frequência De 120 hertz Correto pessoal? Isso aqui é o antes E o depois? Depois Qual vai ser a parada? Quantos hertz E como vai ser a forma de onda? Vamos ver isso aqui na prática? É para isso que a gente está fazendo Essa minissérie Não vai ter mais o terceiro Quarto Quinto Por que? Porque já falamos Mais uma vez Que O indutor Ele só vai mostrar Uma variação Aqui na forma de onda De saída Como o osciloscópio Ali pessoal Quando Tivemos Um consumo Maior E menor Em corrente Da carga Eu não tenho isso aqui agora Então é isso aí Vamos lá Bom pessoal Aqui a gente está Na bancada Mostrando o circuito Mais uma vez Transformador Ponte Redificadora E carga Que é a lâmpada Ok? Temos um multímetro aqui Tá? Vou tentar mostrar Aqui a forma de onda dele Que vai mostrar A carga Não tem nada Só tem diodo Redificador E vamos ver Como aparece Aqui no multímetro Mais uma vez Para quem já comprei O vídeo 1 Já sabe Mas rapidamente Como está a carga Tá ali ó Uma tensão Totalmente pulsada 10 volts E tal Blá 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 Beleza Então fecha aí A lâmpada Está com esse brilho Vocês estão vendo Rodrigão Puta brilho Não Não acho não Vamos lá Até porque ela pode 12 volts Está com 10 Então vamos medir Aqui não Vamos inserir No circuito Uma capacitância Que está aqui Um capacitor Eletrolítico De mil microfarad Por 25 volts Ok Então vamos lá Não vai desligar Rodrigo É poderia Mas não vou não Vou tentar fazer ligado Vejam vocês lá De cara A lâmpada Como passa a brilhar Mais Deu para ver Está aí De cara Beleza Mas Rodrigo Espera aí Como assim Por que a lâmpada Está brilhando mais Porque a gente colocou Um capacitor eletrolítico Que fosse uma caixa d'água Ele mantém A tensão E corrente Mais constante Do que estava Nos 127 Olha a lâmpada Como está Ah Rodrigo Estou com dúvida Cameramém Segura onde está E olha só Olha lá Viu pessoal Olha aí Só um capacitor Vamos ver a forma De onda Esse cara Aqui Então Olha o multímetro Olha o multímetro Olha o multímetro Pessoal Olha lá Como modificou Não Rodrigo Está igual Não Igual Não está Não Pessoal Olha como tem Um Beleza E atenção Olha lá Dobrou 21 Volts Ok Ele não vai mais lá em zero Na linha pontilhada Vamos ver isso aqui No osciloscópio E fechar com chave de ouro Vamos lá O osciloscópio Pessoal Vejam vocês Está aqui O osciloscópio Olha aí Olha a frequência Que voltou a 60 hertz Por quê? Porque a gente cortou Aquele ciclo Que tinha aqui Olha como está Aquele segundo ciclo Que tinha aqui O semiciclo Cortamos ele Rodrigo Isso é pior Não Não é Veja que não desce mais Até a linha zero Aqui Bom pessoal Isso Por conta De um capacitor eletrolítico Ponte retificadora Capacitor eletrolítico Carga Que é a lâmpada Que vocês viram Ah iluminou mais É verdade Por quê? A prova está aí Nas formas de onda Ela não vai mais a zero 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 Ela não vai mais Bom pessoal É isso Espero que tenham gostado Tá Espero que tenham gostado Espero que esse vídeo Tenha sido esclarecedor E o que não foi Por acaso Contem comigo Contem com a diretora Que a gente está aqui Para ajudar E auxiliar No que a gente for capaz Vejam vocês Mais uma vez Sem capacitor Olha o brilho da lâmpada Com o capacitor Fechou pessoal Um abraço Fiquem com Deus Tchau Audio Jungle Audio Jungle